Agora eu quero adiantar um pouquinho aqui no nosso 3 em 1, o nosso momento futrica, né? Normalmente a gente costuma fazer isso mais ali pro fim, às vezes eu pego um banquinho. Ou tô manquinho. Aquele momento fifi que o Fábio Piperno gosta, né? Fofoqueiro como ele é do interior de São Paulo, assim como eu. Gode botar uma cadeira ali debaixo de uma árvore, aquelas de tirinha, sabe? Aí senta com o vizinho e desce a lenha em todo mundo. Né, Piperno? Lembranças. Vamos falar um pouquinho do senador Carlos Portinho e do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que trocaram farpas ali no Twitter. Vamos dar uma olhada na publicação que foi feita primeiro pelo senador Carlos Portinho. Ele postou ali, republicou na verdade uma foto do presidente da República depois de um encontro com o Eduardo Paes. E o Lula coloca o seguinte, né? Hoje recebi o prefeito do Rio de Janeiro, Vascaíno, porque não precisamos conversar apenas pelo Twitter. E aí depois Carlos Portinho republicou dizendo, sem dúvida, Eduardo Paes é Lula. É realmente sobre escolhas cariocas. E aí ele fala, atenção, Rio, essas mesmas pessoas com as mesmas ideias só podem alcançar o mesmo erro. Mais do mesmo não dá mais. Lembrando que Carlos Portinho quer seguir um caminho ali na tentativa de encampar a prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então a gente começa a ver essas situações. Aí o prefeito Eduardo Paes estava viajando e no avião aproveitou o Wi-Fi e fez a sua postagem. Tô voando, sem ter o que fazer, vou responder o senador sem voto, Carlos Portinho, porque ele acabou assumindo a vaga de um senador que faleceu. Quem tem padrinho é você, foi secretário do Cabral, do Pezão e meu. Tudo indicação do presidiário índio da Costa, aliás, secretário bem ruizinho, só melhor que seu padrinho. Tudo que você não conseguiu como líder do governo passado, tipo Galeão, eu tenho conseguido com o presidente Lula nesse governo. Vai visitar seu padrinho na cadeia e não enche o saco. Meus espaços na política eu sempre consegui com voto e muitos, algo que você não tem. Beijo no seu coração, mala sem alça e sem voto. Vou me encontrar muito com o Lula e conseguir muito para o Rio de Janeiro. Depois, o senador Carlos Portinho publicou. X sentiu, não adianta ficar nervosinho. Recomponha-se, respondo por mim. E me orgulho do que construí em 20 anos de vida pública. Zero polêmica, muito trabalho. Voltemos à discussão da cidade. Não vale a animosidade. Deus e paz no seu coração. Está viajando mesmo. Bom voo. Você é bom de carona no Galeão. É cada um e aquela mãozinha assim na cara. Meu Deus. E aí, Gustavo Segré? Não é preciso isso. Depois eu quero ouvir o Jackson também, que está na terra onde aconteceu a troca de farpas. Não ajuda. O Twitter, o antigo Twitter, é uma banda de malucos. Todo mundo aí é a rede social que utiliza para xingar um, xingar o outro. O outro responde o outro. Bom, eu lamento que o país não tenha nada que fazer. Geralmente, os políticos têm sempre o que fazer. E se não tem o que fazer, não perda tempo aí respondendo. Durma um pouquinho. Aproveita o voo que é bom para dormir. Mas não ajuda em nada. Esse tipo de farpas não colabora com essa vontade de muita gente de evitar essas agressões que não agregam absolutamente nada. E o eleitor olha e dizia, cara, eu não tenho esgoto. Eu não tenho comida. Eu estou com dificuldade de segurança. E vejo vocês dois brigarem. Estão dissociados da realidade. Se eu fosse eleitor no Rio, não votaria por nenhum dos dois. Ô Jackson, eu quero que você conte para a nossa audiência qual que é o cenário político aí que leva a esse tipo de discussão no ex, antigo Twitter. É, para mim ficou à vontade porque eu conheço todos os dois e conheço bem. Conheço bem o Poxinho e conheço bem o Eduardo. O Eduardo é isso. O Eduardo, ele não aguenta nenhum tipo de provocação. E os adversários, às vezes, usam isso. Ele fica muito irritado quando ele é putucado. E Eduardo carrega sobre ele uma carga muito pesada quando se refere ao Lula. Porque, ao se referir ao Lula, o Portinho está jogando o Eduardo na esquerda, mas no subconsciente do Eduardo vem uma composição nesse retrato. Essa composição é Lula e Sérgio Cabral. Essa é a composição. Isso incomoda o Eduardo e sempre incomodou o Eduardo toda vez que se coloca ele nessa condição. O Portinho não é candidato a prefeito. Tentou ser e tal pelo PL, mas não conseguiu. O PL escolheu o Ramagem. Hoje a notícia é que o Portinho será o coordenador da campanha do Ramagem, o que é muito complicado para o Eduardo Paes. Porque o Portinho conhece muito a máquina do Eduardo. E já que colocaram o índio na história, é interessante citar que na eleição passada, para o governo do Estado, o Eduardo disse no debate que preferiu o Portinho ao índio. E disse, o Portinho é muito melhor que você, se referindo ao índio. Na verdade, esse grupo todo, índio, Eduardo e o Portinho por tabela, todo esse grupo representa uma liderança no Rio de Janeiro, chamada César Maia. E essa liderança, César Maia, vem do Brizó. Então, o Rio de Janeiro está sob o mesmo comando político todos esses anos. Todos esses anos. Teve uma saída desse raio com o Crivella. Agora, Eduardo é isso. Eduardo é isso. Ele, quando se pega irritado, ele diz todos os tipos de impropéus do mundo. Ele tinha, por exemplo, a Talita Galhardo, que foi a melhor subprefeita dele, disparada, disparada, porque o quadro dele é muito ruim. Mas a Talita é uma ótima subprefeita. Eu não conheço pessoalmente, mas cheguei a falar sobre ela na imprensa. O Eduardo simplesmente esculhambou essa menina na frente de todo mundo. Ela saiu e disse as razões por que ela tinha saído. Agora, concordo. Não é uma briga inteligente para um povo que está sofrendo o que sofre o Rio de Janeiro. Aí eu quero dizer uma coisa sobre Eduardo Paes. Me desculpe o que eu vou dizer. Eduardo tem influência no Rio de Janeiro. Desde 1993, ele sempre foi relevante no Rio de Janeiro. E se você pegar a decadência do Rio de Janeiro nesse período, é brutal. Só que Eduardo é muito bom de notícia e muito bom de firula. E aí ele consegue esse espaço. Portinho foi mais inteligente, conseguiu sair melhor nessa discussão. Agora é uma briga que não leva a lugar nenhum. 4h35 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu espero vocês. Muito interessante ter essa contextualização, né? Você que conhece ambos e que vive aí nesse local também que tem essa administração política. No ano passado, quando nós entrevistamos o senador Carlos Portinho aqui no Direto ao Ponto, ele estava falando sobre a possibilidade de encampar a prefeitura e etc. e esperando os movimentos do partido. E como você acabou de contar aqui para nós também, né, Jackson? Esses movimentos não se concretizaram, mas de alguma forma ele segue ali como protagonista, pelo menos, da campanha. Isso mesmo. Ele já se anunciou, o Ramagem já anunciou. O Ramagem hoje é seguramente o candidato mais equilibrado desse processo. Mas ele já se anunciou como coordenador da campanha do Ramagem. O que é muito bom para o Ramagem. Não sei se é muito bom para ele, mas é muito bom para o Ramagem. Ô Piperno, eu vi que você se manifestou durante parte da avaliação ali do Jackson. Por quê? Ó, eu acho o Ramagem, discordo do Jackson no sentido de que eu acho o Ramagem um candidato lamentável. Mas, enfim, aí é opinião pessoal e tal. Em relação à briga, eu acho o seguinte, eu, até o segredo, de vez em quando, já me protegeu de haters aí em redes sociais e tal, né? Porque eu tenho como filosofia não responder a nenhum. E eu sempre falo isso por isso. Podem me xingar à vontade. Vocês têm campo livre, inclusive, no meu Twitter, no meu Instagram. Pode fazer, pode barbarizar que eu não vou perder um segundo com essa gente. Acho que os políticos e o prefeito gostam muito de tuitar. O prefeito gosta de tuitar, inclusive, sobre coisas extremamente importantes e fazer gracinhas. E eu já fiz muitas críticas a ele em relação a isso. Essa troca de farpas entre eles aí, eu até achei o tweet do prefeito mais engraçado de todos. Agora, o Eduardo Paes realmente é aquele carioca, bom de lábio e tal. Não vamos esquecer que o Eduardo Paes, lá atrás, quando eclodiu a CPI do Mensalão, ele era do PSDB, e um ferrenho adversário do governo Lula. Houve aproximação depois, se elegeu o prefeito duas vezes, tentou o governo, não deu, se elegeu o prefeito de novo, vai tentar o seu quarto mandato agora. Então, na cidade do Rio de Janeiro, de fato, ele é uma liderança muito importante. Ele ocupou um espaço aí mais ao centro, depois do ocaso do brisolismo, como a turma da direita lá também não deu muito certo. E aí, no Rio de Janeiro, ocorre uma ruptura muito importante, se eu não estou enganado, em 1991, quando César Maia rompe com o governador Brizola, né? E aí passa a ser também um ferrenho oposicionista do brisolismo. Aí ele migra, vai para o PMDB, vai para o PSDB, passou por vários partidos e tal, né? E depois o filho dele se torna uma liderança importante. Rodrigo tenta se eleger prefeito do Rio, foi um fiasco total, mas foi, em compensação, deputado muito bem votado em algumas eleições. Acho que nessa eleição, para a prefeitura do Rio de Janeiro, tem um favorito muito claro. As pesquisas dão aí o Eduardo Paes com mais do que, às vezes, o dobro de vantagem em relação ao segundo. Mas eu acho que essa lavação de roupa suja em público não leva a lugar nenhum e eu acho que só mostra aquilo que os políticos têm de pior. E você, Nelson, o que acha? Sim. Fala. Eu escrevi um livro chamado Rio Cabeça de Burro, onde eu trato das questões políticas no Rio de Janeiro. Porque eu acho que a grande questão no Rio de Janeiro não foi a saída da capital, não foi a fusão, todos eles falam que é isso, não é. Cabeça de burro no Rio de Janeiro chama-se Leonel Brizola, essa é a cabeça de burro. E essa cabeça de burro se estendeu para todo esse quadro. O Eduardo, aí você citou a questão do Eduardo, o Eduardo Paes que hoje está caminhando, está tentando caminhar para o quarto mandato, ele tem origem nisso. O César Maia nunca rompeu com o Brizola, o César Maia buscou abrigo no MDB para poder ser candidato uma vez que o Brizola tinha uma fila. E nessa fila, primeiro, era Cidinha Campos. O Brizola não aceitou, o César Maia não aceitou essa questão e saiu candidato para o MDB. A mesma coisa fez o Eduardo Paes com o César Cabral. Quando o Eduardo Paes, que era contra o Cabral, que fez parte da CPI, que bateu duro, chamava de corrupção, quando o Eduardo Paes sentiu que não dava para seguir candidato a prefeito tendo o César Maia, chamou o César Maia de tudo e mais alguma coisa e partiu para o Cabral. Abraçou o Cabral e com a ajuda do Cabral foi eleito prefeito, foi secretário do Cabral, foi tudo Cabral. Quando o Cabral cai, ele inclusive teve lá em Paris na festa famosa. Quando o Cabral cai em desgraça, o Eduardo Paes se reposiciona. Ele também não foi a Curitiba visitar o Lula. Então, tudo isso está acontecendo, mas uma razão. No Rio de Janeiro tem uma cabeça de burro enterrada. Enquanto essa cabeça de burro não sair, a gente vai viver as circunstâncias que está vivendo em razão daquilo que o Brizola chamava de socialismo moreno. Eu escrevi, inclusive, sobre isso. Posso até mandar para você. Eu detalhe toda essa política do Rio de Janeiro nesse quadro. Quer acrescentar algo, Piper? Não, o Rio de Janeiro já teve coisas cabrosas. Moreira Franco. O Rio de Janeiro já conseguiu a proeza de eleger o Moreira Franco contra o Darcy Ribeiro. Isso aí é um case aí da péssima qualidade do voto. O Rio de Janeiro já fez de tudo. E você, Nelsinho, o que acha? Para mim, esses detalhes todos que já foram ditos aqui pelos colegas, eu queria dizer como está o nível da pré-campanha à Prefeitura do Rio de Janeiro. Se está nesse nível e nem começou a campanha ainda, imagina quando o negócio começar a valer. Quando tiver palanque, quando tiver comício, quando tiver propaganda na TV, enfim. Como vão estar os ânimos desses dois envolvidos aí? Um coordenador de um lado, da campanha do Ramagem, e o outro um candidato, propriamente a cadeira de prefeito por mais uma vez, né? E não parece que esse tipo de nível seja adequado ao povo do Rio de Janeiro, porque lá tem muito mais problema para resolver. Não é diminuindo o outro, diminuindo a honra do outro, o trabalho do outro, a história do outro, que você vai se dizer melhor do que ele, né? Você tem que trabalhar numa campanha, claro que faz parte do jogo político você ter essa oposição, mas tem que trabalhar numa campanha com ideias, com propostas, com solução, porque se tem um lugar que precisa de soluções das mais diversas no Brasil, é o Rio de Janeiro. E aí a gente vê os dois atores aí da maior importância nessa corrida, em vez de trazer soluções, trazerem só ofensas e via rede social ainda. São muito corajosos atrás de um tweet. Só para a gente arrematar, Jackson, quero só, olhando aqui nas entrelinhas, porque ali o senador Carlos Portinho chama o Eduardo Paes de nervosinho, né? E nervosinho, segundo muitas informações... Ele traz um episódio... É, da Lava Jato, né? Seria supostamente a forma como ele era chamado nas planilhas da Odebrecht, lá durante a Operação Lava Jato. Né? Então, não é apenas... Não é um nervosinho solto lá à toa, né? É uma covardia de um e uma covardia de outro. Covardia do Eduardo ao citar o episódio do índio. Aham. Que é uma covardia. O índio não está preso. O índio foi preso, como muita gente foi. É. E o processo dele está se defendendo. Mas é uma covardia do Eduardo fazer isso com o índio, que sempre foi parceiro dele, sempre foi amigo, como é uma covardia do Carlos Portinho trazer essa história de nervosinho, que não faz o menor sentido. A política permite o debate, mas não precisa chegar a esse nível. Eu estou com o Nelsinho nisso. Não temos, Nelsinho, não temos nem candidato ainda no Rio de Janeiro. O único candidato disposto é o Eduardo. O resto está se compondo. Agora, essa briga ferrenha no Rio de Janeiro sempre foi indigesta. E o eleitor se distancia da eleição quando vê isso. Agora, nesse episódio, o nervosinho, o índio, o portinho, isso é uma covardia enorme de um lado e de outro. Porque os dois se conhecem, os dois convivem, os dois sabem quem são e sabem que não procede nada disso com relação ao índio nem nada disso com relação ao Eduardo. Esse assunto passou, acabou. Então, vamos lá.